Minha sogra tá aqui em casa, final de semana, né? Tá ali, ó, deixa eu mostrar aí, ó, minha sogra ali, aí eu chamei a minha dignita, já que minha sogra tá aí em casa, eu falei, fica com a lua, né, sua mãe fica com a lua, a gente sai pra jantar, aí eu chamei ela pra jantar, aí a primeira não, topou, vou lá tomar um banho, arrumar cabelo e tudo mais, agora ela sentou aqui e falou assim, a gente podia pedir, hein, a gente pode pedir, ver um filminho, é difícil, casa pra você ver, casa. casa, mas você acabou de falar com a sua mãe, a gente queria pedir, não, tem vários restaurantes, gente, São Paulo, só tem um restaurante em São Paulo, gente, só tem um restaurante em São Paulo, então vamos, tô pronta, tá pronta, aí eu falei, vamos pedir, ver um filminho, tá vendo, casa pra vocês verem, pra você não tá bom, é isso? Vai ser Velozes Furiosos? Claro que não, vai ser Avenida Brasil, com a carminha. Não, então não, então não tô dentro, ela só quer saber desse negócio, Avenida Brasil, é isso.